Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Durante os dois últimos dias, o estado de Santa Catarina tem sofrido com a passagem de um ciclone-bomba que atingiu pelo menos 152 municípios, de acordo com a Defesa Civil Catarinense. Nesta última quinta-feira, o governo estadual publicou em diário oficial um decreto de calamidade pública. Até o momento, nove pessoas morreram e outras nove ficaram feridas e duas estavam desaparecidas até a noite de ontem. Confira os vídeos abaixo, momentos dramáticos da passagem do ciclone. Eu sou Ceila Monique, do Portal Norte de Notícias.